A produção total de petróleo e gás natural no Brasil no mês de julho alcançou mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O número representa quase 9% a mais do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. Cerca de 92% da produção de petróleo e gás natural no Brasil são provenientes de campos operados pela Petrobras. De Brasília, Leandro Alarcon.